Oi pessoal do canal, de volta aí as caçadas, vocês podem ver aí, eu tô com um uniforme aqui diferente Acabou de chegar do Mercado Livre, roupinha aqui que eu vou fazer 3D E eu vim ver se dá certo aqui, caçadinha de arroz na bebida Mas até agora não chegou nenhum não, acabei de entrar aqui Tô sentando ali nos paus mais em cima O que eu reconheci hoje não der certo, aí depois eu vou pra lá Outro dia eu venho e faço uma tocainha lá Que eu tenho pra mim com essa roupa aqui, meu amigo Não precisa muita cor pra disfarçar não, viu Quero agradecer a todos vocês do canal aí, que estão sempre me ajudando aí, dando uma força Deixando o like E tamo junto, pessoal Um forte abraço aí, viu Vendeu, dois não conseguem o frito Show Hoje eu consigo gravar os abatos Alô, pessoal Voltando aí, pessoal Que eu acabei de falar Carabinazinha aqui, bem mantido, 338, PCP Deixa eu vir aqui, eu vou usar Da Riffre, Pro Max Focou Alô, pessoal Se quiser eu ia ter abato Show Aí, pessoal Com o peão vermelho Com o peão vermelho aí, ó A bonita aí, ó Eu mais ia tirar nela Mostra pra vocês aí Já vocês não tão vindo Consegui abater um Né, pessoal Vai estar aí Mas Qualquer coisa o frito já foi garantido Já Consegui abater alguma, né, pessoal Isso aí é lindo, viu Show E aí, pessoal Finalizando uma caçadinha aí, ó Roupinha camuflada Consegui abater três A voeta ainda Carabina aí Topa aí, ó Só o filé Tô aqui na moto Copicãozinho lateral Vamos pra casa agora, né A roupazinha foi aprovada, viu Quero agradecer a todas as inscritas aí Quem puder, deixa o like Pra ajudar o canal a fortalecer E tamo junto, pessoal Gostei da roupa, viu Chega bem pertinho E elas não vêm Show Mas pra Bima aqui Não precisa chegar muito perto, não Deixa o like aí, pessoal Se for inscrito Se inscreve no canal Tamo junto Show